Fala galera, seguinte cara, Logitech entrou em contato comigo e perguntou Luiz, tu prefere 2 reais ou um presente misterioso? Eu que não sou bobo nem nada, avaliei, pô, Logitech, vão mandar uma parada maneira, escolhi o presente misterioso e temos aqui uma caixa grandona cara, eu achei até que fosse menor e eu tô com a expectativa lá no alto pra saber o que que é isso o pessoal da Logitech falou que só chegaram 5 unidades dessa aqui pro Brasil e eu fui um dos que recebi, então me sinto honrado aí e queria já agradecer aí a galera da Logitech pela parceria pra quem não sabe galera, eu gravo vídeo aqui pro YouTube desde 2013 cara então lá se vão 11 anos né, quase que a matemática ia dar ruim e a Logitech é parceira do canal, tem aí mais ou menos uns 5 anos então, pô, agradecer aí, eles sempre mandam os equipamentos e é uma empresa que tá sempre fortalecendo aqui o trabalho enfim, chega de falar, que eu tô bem curioso também pra saber né galera vamos abrir essa caixa aqui cara é uma daquelas caixas que é difícil de abrir e eu não sei vocês, mas eu sempre tenho medo de passar o estilete assim e danificar o produto quando eu vou fazer unboxing cara rapaz, o negócio tá difícil hein e é pesado olha só o tamanho da caixa galera e ela tá com plástico bolha aqui mas já dá pra ver o que tá escrito né tá escrito G502 pô, G502 é um mouse mas pra que essa caixa gigantesca? será que é um mouse gigante? ia ser maneiro né ó, aqui tá escrito G502 10 anos né e vamos lá galera vamos ver o que tem dentro da caixa uau tem aí uma linha do tempo né da evolução do G502 2014 foi a primeira versão G502 Proteus Core quem aí que tá assistindo teve um G502? cara, muita gente né um mouse que realmente ele marcou gerações cara aí depois tem aqui o Spectrum né que veio a leva do RGB em 2018 veio o sensor novo deles o Hero o Lightspeed que é aí a versão dele sem fio e o G502 X que é o que eu tenho né maneiro, isso aqui é de acrílico ó e cara, olha isso galera que maneiro veio ó um mouse padzão um G640 SE que tem uma ilustração bonitaça cara deixa eu colocar aqui pro lado daqui a pouco a gente vai abrir cada um pra ver com mais detalhes tem aqui uns broches também é um mousezinho né e um só escrito G502 10 anos aqui uma caixinha que é um G502 né dá pra ver aqui uma bagzinha não sei se tem alguma coisa dentro eu acredito que não só tá escrito aqui LogiPlay deve ser pra levar né o mouse e temos um um copo daqueles é de de vácuo né muito legal esse aqui eu vou usar direto cara tava precisando na verdade eu comprei esses dias um copo se eu soubesse né Logitech eu nem tinha comprado então aqui ó copão da Logitech esse aqui pouca gente vai ter hein ele tem aqui uma tampa ó de acrílico tem um panfletinho aqui da da marca né que a Logitech fez a parceria provavelmente cara o copo muito bem feito tá galera coisa de qualidade deixa eu ver né vai que tem mais alguma coisa aqui embaixo sempre bom a gente dar uma analisada opa falei que tinha cara olha isso galera é um quadro com um Logitech G502 cara eu juro pra vocês que eu não ia abrir essa parte sério mesmo eu ia deixar tipo dentro da caixa mano e aqui temos um G502 num quadro né num porta-retrato expositor ele tem aqui a paradinha pra você deixar se você quiser né deixar na mesa ou então pendura cara muito legal vou com certeza pendurar aqui e deixar no no setup e aqui ao que parece é um G502 Playzx então pô temos um baita de um mouse né galera guardado aqui vai ter gente que vai querer né tirar ele do quadro aqui com certeza vamos então dar uma olhada aqui no mousepad esse aqui eu nunca vi cara eu acho que realmente é uma parada exclusiva é a versão long né L que vem com 46 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade e ele tem uma estampa que é diferente né vamos abrir aqui é bem bonito porque é azul tem uns detalhes em roxo pelo desenho aqui tá parecendo ser bem bonito e olha só galera ele é tecido né é um tecido um pouquinho mais especial bem speed cara achei muito lindo esse mousepad bonitaço eu acho que um XL dele num setup all black com alguns LEDs nessa cor vai dar um visual muito maneiro né e ele é com borda costurada agora vamos abrir aqui o mouse mas antes eu quero ver essa bolsinha se é só pra carregar mesmo ou se tem alguma coisa dentro né pô eu tirei o fundo da caixa e tinha um outro mouse né quem sabe aqui não tem ah não esse aqui dessa vez é só mesmo pra carregar é uma bagzinha cheia de compartimento é bom cara pra mim que gravo né eu coloco as paradas da câmera enfim microfone isso aqui vai ser bem útil isso aqui eu acho que eles não vendem né só mesmo pra esses casos e aqui o G502 versão 10 anos será que tem alguma diferença cara vamos abrir aqui galera e ver a caixa pelo menos é diferente ele tem uma pintura da mesma cor do mousepad cara vou falar pra vocês que deu vontade de remontar um setup olha o black nessas características aqui galera muito maneiro e é um G502X então é a versão mais top né que dá pra trocar aqui o botãozinho pra quem curte um mouse com mais botões esse aqui ele vai muito bem é um mouse que eu recomendo tanto pra quem vai jogar por ele ter um sensor muito top quanto também pra quem vai trabalhar porque ele tem vários botões macro então pode ser bem útil pra quem tem que usar muito atalho e tudo você consegue configurar através do software da Logitech ele também tem aqui um scroll com botões laterais tem aquele lance do scroll infinito é só você apertar aqui o scroll fica diretão como se fosse um rolamento apertou mais uma vez você volta aqui pro scroll normal deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro da caixa tem né tem aí o adaptador caso você queira colocar ele mais próximo né e também o cabo USB-C além do manual que tá aqui dentro da embalagem e galera gostaria de mais uma vez agradecer aqui a Logitech por ter mandado esse presente ainda bem que eu escolhi o presente misterioso e não os dois reais né e pô também agradecer a todos vocês aí que me acompanham aqui né como eu falei cara o canal tem 11 anos coincidentemente quase a mesma idade de quando foi lançado o G502 fazem 10 anos cara que tem esse mouse e pô Logitech cara é uma empresa que eu sempre admirei não só agora que eu sou parceiro né mas desde sempre quem me acompanha aqui há mais tempo sabe né que eu sempre elogiei os produtos da Logitech e não é à toa cara é uma empresa que realmente tem muita qualidade ela consegue suprir a necessidade desde o usuário mais básico como um usuário intermediário que nem eu aqui né que de vez em quando trabalha também no setup não só joga e também o Pro Player cara porque tipo tem o Logitech G Pro X Super Lite que é o mouse mais utilizado os jogadores profissionais então é realmente aí uma empresa que merece a nossa admiração valeu? Bom galera um grande abraço a todos até o próximo vídeo e fui! E aí